Oi, Gigi, lembra dessa malhação aí, meu? Vara legal, né, pô? Ah, cara, época boa, né? Esse foi o casal que eu mais gostava, pô. Ah, teve vários, mas, cara, esse aí... Tinha uma namoradinha na escola. Tinha? Que mantinha, né? Que mantinha. Fala, professor. Oi. Perdiamento... Claro, não, a gente acompanhou aqui. Eu acho que não foi. Não, foi, eu acho que foi. Não, eu... Pelo que eu vi aqui, não foi. Eu acho que foi... Linha. A gente botou nas linhas. Só um pouquinho, professor. Botão nas linhas. Aquela que é vermelha e azul. Qual botão que é? Não sabe. Não, não lembro. Tu foi no treinamento aquele dia, né, pô? Que treinamento? Treinamento do Vara, a gente tinha que vir. Que dia? Semana passada, final de semana. Tu não veio? Eu não achei que tu vinha? Sim, eu achei que tu vinha, né, cara? Tu é mais juvenil, né, cara? Tu tinha que vir. Mas tu me avisou, pô. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Já sei, já sei. Vamos dar pro Gaciba. O Gaciba sabe. O Gaciba sabe. O Gaciba não tá mais, né, meu? É verdade. Eu fui pra rua. Ah, cara. Vou ligar pra quem? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai conversando com o jogador aí. Cara, para, né? Tu sempre fica de resenha com o jogador aí, cara. O que custa esperar um pouquinho agora? O VAR sempre demora. Eles não sabem? A gente tá aqui revisando o lance. É Brasil? É Brasil? Brasil, o VAR demora? Calma, pô. A gente tá aqui revisando. Segura também. Ô, Didi, onde é que a gente aperta aí, cara? Eu não sei, pô. Eu não sei. E qual que é? Mas qual que é? Qual que mostra o impedimento? É a linha vermelha ou é a azul? A azul é... É a azul que tá ok e a vermelha... Eu acho que é a azul aqui. Ou a vermelha aqui. Eu não sei. Não, pera aí. Pera aí. Ô, professor, a gente conferiu aqui, cara. E tava impedido. Tava impedido. É. Não, bota aí. Tá. Tá. Valeu. Segue o jogo aí, tá? Ah, também. Acho que tava. Não tem que tirar o jogo aqui. Já tava, será? Não, não. Não, não. Volta. Ah, agressão aí. O quê? O time não aceitou o impedimento. Mas como você não aceitou? Pera aí. O quê? Conferir se o cara deu um tapa na cara? Se a gente tava olhando aqui... Pera aí, pera aí, pera aí. Mas o cara também não tem por ser firme lá, cara. Não, mas... Eles que dão impedimento lá e os caras foram pra cima dele e parece que o Rolão tava na cara. Mas como? Mas eles... E eles têm que ver em campo, pô. Tá. E como é que sai aí das novelas? Eu não sei. Eu não sei que votão que aperta, pô. Não tem alt aqui, não tem alt tab, nada. Não tem nada aqui. Tá, mas o que que pedia quando... Quer ser VAR? Era o quê? Era... Era sem instrução? Não, mas é que... É só aí, né? Tava escrito lá. Quer ser VAR? Vai. Ai, cara... Pera aí, por pouquinho. Ô, professor. Ô, Robert. Tá feia a coisa lá no campo aí. Calma, segura os caras um pouquinho. Segura os caras... Faz o sinal do VAR e vai pro VAR. Claro. Isso. Fica fazendo aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica na TV do VAR. Fica na TV do VAR. Isso. Fica na TV do VAR. Fica na TV do VAR aí. Espera, espera. Deixa ninguém chegar perto. Isso. Ô, tem o número do Daronco. O Daronco, cara. Mas ele pode... Ele vai falar o botão que é, né? Liga aí pra ele, João. Aguenta aí, aguenta aí. Fica olhando na TV aí. É um lance complicado, cara. Um lance bem complicado aqui, porque a encenação do cara foi muito boa. Mas teve a movimentação do tapa, mas não sei se pegou. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi, Daronco, Daronco. Oi, oi, tudo bom? Pode me ajudar aqui. Não, é. Isso. Aqui tá cabendo do VAR. Seguinte, o botão pra repetir o lance. É, o botão pra repetir o lance nas três... Nas três TVs, nos três ângulos. Isso, isso. Agressão. É agressão. Isso, é agressão. Agressão. Parece que deu um tapa ali. Tão vendo se dá vermelho ou não. Tá. Ah, é só isso. Tá, beleza. Não, não, não tá rolando jogo não, não. É só pra gente... Aqui do cara. Calma, calma. Não, não, é só pra gente ver que não tá rolando jogo, tá? Só um pouquinho, professor. Só um pouquinho, que o lance é bem duvidoso aí. O lance é bem duvidoso. Tá, tá. Não, não, não. Só um pouquinho. Aguenta aí, aguenta aí. Não, beleza. Depois a gente marca isso aí. Marca o churrasco aí. Tá, 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 valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Onde é que é? Aqui, ó. Pera aí. Aqueles dois botão ali, ó. O verde e o vermelho ali perto, junto, vai repetir tudo. Repetir tudo o quê? Os lances ali, os roguinhos. Voltam dois minutos ali. Professor. 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 Pera aí. Professor. Será que desligou o áudio? Será que liga o áudio? É nesse aqui, acho. Professor. Tá, deixa eu chamar de novo. Ah, deixa eu chamar de novo. Não sabe. Ainda bem que eu não tirei da... Porra, aqui. Olha ali, ó. Olha, o tempo de escola. Olha, o tempo de escola. Balanço, coração. Ah, falou. Só de migué, só de migué, que que é isso, legele? Só de migué, só de migué, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu caô, hã. Jogar-se aonde, hein? Despeito que pode chegar aonde...